O Kip pronto é um... Um banana. Não sei lá, eu nem sei o que é que esse gajo é. Ai morto, eu tenho que te enterro. Ai senhor! É caralho, estamos indo assim, eu peguei a meiga. Ok, ok. Puta, estás com o Berloite ou estás com o que queres puto? Olha o Berloite, olha aquele gajo que dá o flash e limpa tudo. Liga aqui o i-boot. Bora lá, isto é tudo teu. Faça a vontade. Não! Ui, atenção, joga em torno de NN. O que é chão, Filipe? Posso. Não, não. Fico ó... Não, não. Não é. Vai lá no rio? Fico ó! Filha da mãe meu oi a fazer a jogada agora. O gajo do long não me via Eu também estou muito exaltado Olha o long Está onde não há ao pé da bomba Pô, mancha, velho, tem ainda a ter que tirar a bomba Não tem ninguém Todos os inimigos foram eliminados Vai chamar a macro Ah, vai lá Foda-se, esta sniper é muito boa Agora Olof Eu vou fazer também Tá onde? Tá aqui, eu vou fazer Team Bash Vamos lá Deixa ela matar Team Bash, vou gritar Team Bash, vou gritar Ah, vamos pegar aqui Ah, era boa As nossas unidades foram eliminadas Tchau 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 Bomba plantada, protege o setor A Tchau 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 Ai! Eu não estou, não escuro. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?